Já vai! Bom dia, seu Lúcio. Como é que vai? Bem, bem, bem. Obrigado. Mas vamos entrar dentro. Tudo bem. É um prazer. Obrigado. Eu vim aqui pra dizer que eu vou seguir o seu conselho. Eu decidi assumir a processadora. Ah, meu rapaz, parabéns! É a melhor decisão que poderia ter tomado em toda a sua vida. É, mas tem uma coisa. Não pense que eu vim aqui só pra falar isso. Eu quero que o senhor volte a trabalhar comigo. Eu preciso, seu Lúcio. Eu preciso de uma pessoa como o senhor pra me assessorar, pra me orientar. Porque, na verdade, eu não sei nada sobre como funciona uma processadora. Ah, filho. Eu agradeço muito a sua oferta, mas... Eu não posso voltar. Não é prudente nem conveniente. Sei que está dizendo isso por causa do Ramiro, mas não se preocupe. A primeira coisa que eu vou fazer é resolver esse assunto. Mas eu quero que prometa que vai pensar. Eu peço em nome do meu pai. Tá bem, tá bem, tá bem, rapaz. Está bem. Vamos ver se minha cabeça não vai doer tanto de pensar nisso. Seu Lúcio, no dia em que eu vim aqui, o senhor estava de cama. Não foi porque o senhor bateu um móvel, como o senhor mesmo tinha dito. Foi o Ramiro que fez aquilo, não foi? Quem foi que disse isso? Isso não importa. É verdade que ele bateu no senhor porque tentou defender a Elisa? Sim, mas não vale a pena falar sobre isso. Felizmente, ele não fez nada com ela. Uma última pergunta. A Elisa estava paquerando o Ramiro? O quê? Mas é claro que não. É a coisa mais absurda que eu já ouvi em toda a minha vida. Tudo bem, tudo bem, tá certo. Seu Lúcio, obrigado. Desculpe tê-lo deixado alterado. Isso era tudo que eu queria saber. Eu quero que se cuide. E, por favor, pensa bem no que eu disse. Com licença. Mas era só o que faltava. Que a Elisa... Filho, o que houve? O que está fazendo aí à toa? Calma, eu só parei pra tomar um suquinho. Tô morrendo de calor. Então comece a trabalhar e não me dê mais problemas. Já tenho o suficiente com a máquina de moer que tá quebrada. Pra ficar aí te vigiando. Tá bom, tá bom. Só não desconto os seus problemas em mim. Eu não sabia que você era pago pra ver cuidar do seu filho. A produção da processadora tá parada porque a máquina não foi consertada. E você aqui? Trabalhando de babá. Eu ia buscar as peças que você precisa agora mesmo. Só agora vai buscar? Mas isso não é possível. A única coisa que eu vou dizer é que essa processadora não vai mais perder dinheiro por sua culpa. Pera aí, Ramiro. Eu não tenho culpa se a máquina quebrou. Não me interessa o que você vai fazer, Braulio. Mas essa máquina não pode ficar parada só porque você não pode consertar. Mas eu já disse que preciso das peças. Para de ficar me dando desculpas estúpidas, caramba. Se essa máquina não ficar pronta, eu coloco você no olho da rua, como fiz com a maluca. Bom dia. Que parte do despedida você não entendeu, sua velha? Eu não ia voltar. Mas o dono da empresa mandou me chamar e eu não podia recusar, não é? Pera aí, pera aí. Que dono? Que dono? Me explica porque eu não entendi. Se não entendeu, quem vai te explicar é o filho do seu Rogério. Ele está te esperando no escritório que era do pai dele. Eu vou lá. A Malu disse que o senhor queria falar comigo. Sim. Eu só quero informar que, a partir de hoje, eu vou assumir o comando dessa imposta. Mas eu pensei que o senhor não tinha interesse, patrão. Eu até ouvi dizer que ia voltar para a capital em algumas semanas. É, mas eu mudei de ideia. Bom, então, bem-vindo. Parabéns pela sua decisão. E eu me coloco às suas ordens. Eu sempre servi o seu pai e agora sirvo a sua mãe. E será um prazer servir o senhor. E eu também quero informar que é muito provável que o seu Lúcio, Ramiro, volte para a processadora. Ele vai ser o meu braço direito e não você. Seu Lúcio, é isso mesmo. Seu Lúcio. Então, o senhor quer dizer que ele voltando, eu tenho que sair? Eu só estou informando caso você prefira sair e procurar trabalho em outro lugar. Agora, se ficar, quer dizer que você vai ter que respeitá-lo. E se não quiser fazer isso, então você pode ir. Você tem a última palavra. Eu sou um profissional, seu Damião. E o conflito com o seu Lúcio não é motivo para eu abandonar o senhor nem a empresa. Muito bem. Eu só quero deixar bem claro que a menor briga que tiver com o seu Lúcio, quem vai embora é você, não ele. Você já ouviu as condições do meu filho, Ramiro? Tem alguma dúvida? Não, senhora. Tudo está perfeitamente claro. Com licença. Senhora. Filho. Parabéns, meu amor. Não sabe como fiquei feliz quando soube da sua decisão. Ai, senta. Senta. Eu quero olhar para você. Mamãe. Mas pelo menos, devia ter tido a consideração de ter me dado pessoalmente essa notícia. Amor que vive, amor que ama, amor que age.